Pessoal, eu estou aqui no FTF 2015 com o Diogo. Tudo bom, Diogo? Tudo bom, Caco? Tudo de joia. Diogo, você vai apresentar o que pra gente hoje? Então, essa aqui é uma solução que a Avid está lançando, acredito eu, que agora em agosto, setembro. Mas aqui já está o primeiro protótipo, que é uma shield para o Kinex, da família Kinex, na qual você tem o módulo do Duplo Energy, mais o módulo do Wi-Fi, ambos da LS Research. LS Research, certo. Vou mostrar ele aqui. Ok, tá. Essa placa aqui, além disso, essa placa da Avid tem o formato aqui de P-Mode. Esse P-Mode aqui é bastante utilizado em plataformas GFG-A. E a Avid incentiva muito o uso. Certo. Aqui está sendo conectado aqui com o módulo, com o kit de desenvolvimento da Maxi, que faz a leitura de tensão e corrente de uma ponte AC. Com a fonte AC, tá. Nesse caso aqui, a demo está usando aqui uma lâmpada, né, com um dimmer. Deixa eu ver o dimmer aqui. Tá certo. Uma lâmpada com um dimmer? Com um dimmer. E aí, assim, os dados estão sendo capturados via Wi-Fi pelo tablet. Pelo tablet. O tablet pela VireZone. VireZone. O abrador vem pela interface LTE, VDIG. Certo. E aqui, o laptop está conectado na rede do FTF 2015. Certo. E aqui você consegue ver automaticamente, em tempo real, qual que é a tensão que está, qual que é a potência consumida. Qual que é a potência do dimmer. Você vai mudar o dimmer aí e vai alterar lá no software. Exatamente. Eu vou mostrar aqui. Tá aí, ele está alterando a intensidade da luz ali. Exato. Com o dimmer. E está monitorando através do tablet pela rede celular. Os dados estão indo para a nuvem. E você consegue ver no gráfico alterando no software da Avid. É isso aí, Thiago. É isso aí. Obrigado, Diogo. Bom, obrigadão. Obrigado, Diogo.